Boa tarde a você que chega nesta live, uma situação bem complicada aqui gente, olha a informação que eu tenho aí de um acidente extremamente violento envolvendo dois veículos e com vítima aí extremamente grave, aliás desse acidente aí várias vítimas aqui no local agora a área já sendo preservada aí para o trabalho dos socorristas do CIAT, muita gente por aqui aqui uma região, uma localidade da rodovia BR-476 bem movimentada mesmo e um acidente extremamente violento, extremamente violento envolvendo dois veículos, as imagens já podemos ver aí uma vítima recebendo ali massagem cardíaca, uma outra vítima dentro do carro ali bem grave mesmo, aqui ao chão uma outra vítima, acidente gravíssimo viu, que eu vou registrando aqui nesta localidade, você que está chegando aí na live aqui é BR-476, entrada para a estrada da Lagoa Grande, gente aqui é um problema sério, é um problema sério, os acidentes que acontecem aqui são acidentes extremamente graves, extremamente graves e já foi pedido aí várias vezes para que seja feito um trevo aqui e infelizmente esse pedido nunca foi atendido, nunca foi atendido e por conta desta entrada que tem aqui, que é uma estrada pavimentada, aí os acidentes acontecem aqui com frequência e quando acontecem acidentes gravíssimos, gravíssimos mesmo. Agora as pessoas gritam aí pedindo por socorro, o socorrista ali animando uma vítima já foi chamado o SAMU já há algum tempo e ainda nada do SAMU aparecer por aqui, o SAMU quando é acionado traz junto o médico, facilita né, no atendimento. Por enquanto só os socorristas do SEAT por aqui e a situação bem delicada mesmo, como eu já disse aí um acidente envolvendo dois veículos, ali está um deles e aqui está o outro veículo. Agora uma vítima ali bem grave mesmo, recebe massagem cara, é dica, provavelmente estava neste Fiat aí né, provavelmente estava neste Fiat. Você que está chegando aí na live eu pergunto como que está o sinal para você, está tudo bem aqui, é área rural e às vezes o sinal fica comprometido, o sinal, o áudio também, então eu pergunto se você puder me ajudar aí me informar como está chegando aí tanto a questão do áudio quanto a questão de imagem. gente, por favor se puder me ajudar eu já te agradeço desde já. Enquanto isso eu vou registrando aqui essa situação a você que me acompanha aí pela rede social. Aqui o local do acidente, BR-4476, entrada para a estrada da Lagoa Grande. Bora gente, olha a situação aqui, só para você ter uma ideia como é. E aqui é uma estrada de grande fluxo de veículo, porque ela liga aí várias regiões da área rural, veja aí olha, entrada para a Lagoa Grande. Agora o impressionante gente, é que foram feitos aí vários pedidos, a prefeitura do município de Araucária já tentou também junto ao órgão federal, o DENIT, a construir um trevo aqui, uma rotatória, qualquer coisa que ajude aí no tráfico dos veículos por aqui. Mas até agora não foi atendido. O vereador também já solicitou várias vezes quando a BR era administrada aí por uma companhia, foi pedido também e pedido negado. Até então pedido negado, infelizmente gente, infelizmente. E aí volto a repetir, os acidentes que acontecem aqui são acidentes extremamente graves, né? Acidente extremamente grave. Olha, a vítima continua ali recebendo massagem cardíaca, e a vítima provavelmente estava neste Fiat. E a pancada foi na lateral do Fiat, como dá para ver ali ó, um amassado na porta traseira do Fiat. E ali mais à frente um outro veículo, provavelmente aquele veículo que acabou atingindo o Fiat aí e com esta colisão aí desencadeando aí uma vítima em estado grave. O SAMU foi acionado. Já faz mais de 15 minutos que o SAMU foi acionado e até agora não apareceram por aqui. É preciso a chegada do SAMU e junto o médico para ajudar, principalmente nessa vítima que passa mal, muito mal ali, gente. A vítima em estado grave, né? Como a gente pode ver, a vítima está recebendo massagem cardíaca e a situação vai se agravando a cada momento que passa, né? A PRF está por aqui ajudando aí no auxílio aos socorristas. Caminhão da BTR também está por aqui. A viatura já, aliás, a ambulância, né, já pronta para receber a vítima e daqui encaminhar para o hospital. Agora, gente, pode ser que seja acionado a aeronave. Porque foi acionado aí o SAMU com o médico e até agora nada, né? Até agora nada. Pode ser que eles estão aí acionando a aeronave. E a vítima agora está sendo colocada na maca e, na sequência, trazida aqui para o interior da ambulância. Vamos aguardar por aqui para a gente ver o desfecho de toda essa situação aí. Olha, como eu já disse a você, de fato, olha, a aeronave está chegando por aqui. Agora, os policiais correm, eles vão aí bloquear a BR para que a aeronave, olha, está ali a aeronave, possa pousar aqui. Ele está pedindo ali, o PRF está pedindo ali para que o trânsito para o caminhão também da BTR. Olha ali a aeronave, olha. O caminhão da BTR já vai ser cruzado aqui com asfalto para facilitar por aqui a chegada da aeronave. A aeronave provavelmente vai pousar ali próximo do caminhão. Ali ele já chama ali pela aeronave, dá um sinal. Aqui tem fio de energia bem baixo por aqui. Vamos ver aonde que a aeronave vai descer. Vamos ver. Vamos ver aonde vai descer a aeronave. Olha, tem o fio bem baixo ali, gente. Olha aí que situação, né? Talvez a aeronave vai descer por ali. Vamos aguardar, vamos aguardar. Pode ser que a aeronave desça por ali, ou ela está baixando ali um pouco para passar sobre o fio de energia que tem ali próximo. Mas pelo jeito não, pelo jeito vai descer ali mesmo. Está ali já quase pousando. A habilidade do piloto da aeronave, dos pilotos que conduzem as aeronaves, é impressionante. O espaço que ele pousou ali mal coube a aeronave. Olha aí que impressionante. Mal coube a aeronave. Agora já está lá. Vai vir o médico ali que acompanha a aeronave. Vai vir rápido para cá. A vítima continua ali no chão recebendo massagem cardíaca. A situação dela é muito grave, viu gente? Muito grave. É um acidente extremamente violento, viu? O que aconteceu por aqui envolvendo aí dois veículos. Aqui BR-476. Entrada para a estrada da Lagoa Grande. E agora qual é a luta ali dos socorristas? É desprender um banco do veículo para fazer a retirada de uma outra vítima que está enclausurada dentro do veículo. Então a gente teve aqui uma colisão alto-alto aí na rodovia, né? Uma contusão com alta energia envolvida. Tivemos infelizmente um óbito, uma senhora de 59 anos, devido à gravidade dos traumas que ela teve. Uma vítima masculina que foi deslocada com a nossa aeronave aí ao Hospital do Rocio, 37 anos. E uma senhora que está sendo deslocada aí, uma vítima mais já não tão grave, vai ser deslocada ao HMA.